Deixa a tartaruga nadar, ou deixa a tartaruga ir pro mar Sou uma tartaruga oliva, de família muito chique Nasci em Pirandu, no estado de Sergipe Sou grande invocada, não tenho muita paciência Não vou nem dizer meu nome, sou cria de regência Me conhecem como pente, sou da nata da Bahia Outro sol, outras praias me provocam alergia Por isso eu peço pra você Deixa a tartaruga nadar, ou deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar, ou deixa a tartaruga ir pro mar E apaguei...